Fala investidor, investidora, Bruna aqui. Hoje eu vou comentar sobre a Gafisa, uma ação, um papel que tem gerado muitas críticas aqui no canal, críticas não negativas, mas críticas positivas, construtivas e me fez estar gerando para vocês um passo a passo sobre qual o caminho que eu percorro para estar analisando as empresas, não só no gráfico, mas também fora do gráfico. Esse canal aqui pouco fala de análise fundamentalista, porque eu acho que a concorrência é muito grande no YouTube de análise fundamentalista já, mas hoje eu vou dar uma forma bem simplificada, basicamente quatro passos para vocês analisarem a Gafisa e entrarem em consenso que essa ação é boa, ruim, média, certo? Vamos começar lá, análise fundamentalista com alguns indicadores básicos. Muito bem galera, então o primeiro site que eu passo para vocês aqui é o site do Eduardo Cavalcante. E ele vai dar para você a ação, os dados da empresa. Aqui, de forma bacana, o que eu presto atenção? Bom, quanto tempo a empresa está no mercado? É importante, não muito, mas é importante. Outra coisa importante depois é saber qual que é o free float da empresa, ou seja, quantas ações estão negociadas no mercado secundário que basicamente sardinhas como nós podemos usufruir. Então, dentre 34% das ações a gente pode estar negociando. O resto é provavelmente desse grupo GWI, pelo menos é o sócio majoritário. Depois tem uma, deve ter aí alguma quireirinha em algum lugar ou outro ali de uma pessoa de fora, mas enfim, 32% essa empresa mantém da, esse grupo mantém da Gafisa e é o sócio majoritário. Não é ruim, os dados até aqui não são ruins, não, certo? Não são ruins. Aí depois tem o gráfico aqui da Gafisa, isso não precisa ser nesse site, a gente vai ver outras coisas também. Interessante, está dando uma olhada. ROE é importante? É importante, certo? ROE é muito importante, então sempre estar de olho aqui nesse Return of Equity, que é muito importante, você está vendo, está tentando decifrar a saúde da empresa, certo? A saúde da empresa, o retorno do patrimônio líquido, por exemplo. Então, aqui a gente vê que foi uma empresa interessante nos anos 2000 e depois caiu tendo um boom em 2013 e desde 2016 nada de novo no front, um ROE zero, certo? Então, já começa a dar sinais de, ah, talvez não seja a melhor empresa do setor. Legal, a gente vai aqui para a dívida, é interessante saber que a dívida cresce, está bom, tudo bem, cresceu e está diminuindo. Então, opa, aqui tem um movimento inverso da dívida, a gente teve dívidas grandes em 2011, crise e tudo mais e agora a gente está encaixando aí uma dívida menor do que mil, nesse caso aqui deve ser um milhão, não sei. Enfim, a gente vê uma curva um pouco positiva a favor da quitação de uma possível dívida. Legal, dívida líquida. A mesma coisa, a gente vê o fenômeno aqui tendo um pico em 2011 na crise e depois voltando a não mais ter esse pico. Só que dívida bruta em relação ao PL, a gente começa a se assustar de novo, certo? Se assustar de novo. Legal, um grande aumento aqui, certo? De novo, não é ruim os dados aqui até esse momento de governança, não é ruim. Novo Mercado, 34% está no mercado, ótimo para nós, Sardinhas e o Grupo GW é o sócio majoritário com 32%. Até aí, meu, não é o governo que é o principal sócio, já é ótimo já, tá certo? O segundo passo, então nesse site aqui, de novo, eu gostaria que vocês, de maneira bem simplista, eu não sou um cara experto ainda em análise fundamentalista. Percebam ou tenham em mente que isso aqui é importante, se estiver abaixo de 10, aqui já começa a ficar meio crítico. Quem são os caras? Dificilmente a gente vai saber do mercado, vai ter que pesquisar sobre, mas quanto ele detém é importante, certo? Porque senão, por exemplo, ele pode esmagar o preço como? A gente vai ver graficamente um belo squeeze que a empresa fez, mas talvez seja mais por assuntos fundamentalistas e por um grupo independente que aparentemente mudou de mão aí ou mudou, desistiu da Gafisa, enfim. Eu vou apurar aos poucos, eu vou apurar e vou trazendo para você. Esse aqui é um primeiro vídeo que serve para a Gafisa, mas também vai servir para todas as outras empresas que vocês se interessarem. Então, esse é o primeiro site, vamos voltar nele aqui para vocês olharem. Vocês vão fazer um perfil que é gratuito, aí vocês vêm pesquisar, digita aqui sem o ticker, sem o número, Gafisa e clica aqui. Vai sair as informações que eu passei para vocês, super simples. O segundo, fundamentos, vocês já manjam, já manjam desse site. Já falei dele aqui em outras oportunidades. Aqui para nós do canal é sempre importante ver o dividend yield, B0. Essa aqui não tem dividendo, cara, não adianta. Não vá buscar esse cara. O ROI eu acho que eles passam aqui também. Então, olha isso daqui. Menos 62, 67,2%. Então, aqui, para quem é investidor, já vazou dessa empresa ou não está nem de olho. Quem é conservador não está nem de olho, mas nem cara agressivo. Quem é trader está nem aí. O que importa é padrão gráfico. Mas para quem é investidor, é um pouco tenso ver um ROI negativo e principalmente um PL negativo. Certo? Então, dois dados que vocês vão ver na Fundamentos. E, se não me engano, o próprio Eduardo Cavalcante, o site dele tem também. Vai ser o PL, eu quero que vocês olhem. E o ROI. Obviamente que os outros também são importantes. Mas para esse vídeo aqui, ah, e também o dividend yield, porque nós falamos muito sobre dividendos. Então, olhe esses três aqui, o mais importante. E aí, se você tiver um pouco mais de paciência, veja a dívida dele em relação ao patrimônio líquido. É importante, a gente viu ali no site do Eduardo. É importante, mas está aqui do Fundamentos, PL, Dividend Yield e o ROI. Certo? Eu acho muito importante. E o ROI, ele basicamente mede para a gente a eficiência da empresa. Certo? Então, a gente pode ver que... Primeiro que o setor de construção, principalmente imobiliário, emendimentos, ele não é muito perene. Ele depende muito da sazonalidade, do season do mercado. Então, sofre. Quem está em ações de construtora sabe como que é um ano terrível, outro ano maravilha, ou um semestre terrível, outro semestre maravilha. Certo? Então, é sim volátil. Está legal? Não é para quem tem problemas no coração, por exemplo. Está legal. Então, o outro passo agora, e agora vai começar os merchan aqui, é o gráfico. Então, essas duas páginas, Fundamentos e a do Eduardo Cavalcante, que eu indico para vocês aqui, porque eu acho legal, porque é simples, elas são o porquê. Por que eu vou olhar o gráfico, por exemplo? Por que eu vou querer investir? Bom, os porquês estão aqui. Nessas duas páginas, vocês podem ter um porquê. Lógico que análise profissional, você tem que contratar um analista. Eu estou falando para vocês aqui como youtuber e trader e aspirante a CNPI. Então, básico do básico. Galera, não me julguem aqui. Mas esses dois sites, realmente, eu recomendo. E lembrando, free float para esse cara aqui, quem quer o majoritário, foge do governo. Se for do governo, já fica meio esquéptico e tudo mais. E depois aqui, receita líquida sobre dívida líquida. Aqui, dívida líquida. Esse cara aqui é importante. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Certo? A gente percebe que houve aqui um crescimento exponencial, infelizmente. Certo? Apesar da dívida bruta ter abaixado ou estar abaixando. Legal. Vamos lá agora para o gráfico. O gráfico, vou fazer um merchan meu. Tradingview.com. Vocês clicam aqui em Bruno Mazona e eu vou estar ou no dia eu vou estar em alguma posição ou com certeza em todos aqui eu vou estar. Só atrás do ABC Machado. Tá legal? Então, vocês sempre vão poder me achar aqui. Vocês clicam aqui. E aí, de repente, você se interessou pela Gafisa. Você vem aqui em procurar gráficos e você põe GFSA3, que é o ticker da Gafisa. Ele vai logar para você todas as minhas ideias da Gafisa. Então, esse trade da Gafisa, galera, que vocês estão vendo hoje. Eu postei no dia 27 de 2018. 27 de novembro de 2018. Teve 84 views. Certo? Eu postei exatamente essa figura de Fibonacci aqui. Certo? Com 16,44 sendo a área mais íngreme e 15,81 sendo também o começo da área de reversão. E aí, se dá um play aqui e bomba. Funfou e funfou muito bem. Obviamente que eu estou mostrando uma ideia de sucesso, mas nem sempre é assim. Mas eu estou propagando o meu trabalho aqui. Vocês entram aqui de graça. Digita o ticker que vocês estão afim. E aí, vocês vão acompanhar todas as minhas ideias de cabo a rabo. Olha, pumba. Mesma coisa. Certo? Aqui, eu até postei uma ideia de venda aqui. E depois você acredita na tendência de compra aqui. Até chegou a dar um candle, o comprador, mas bomba. Quem falou mais alto, por enquanto, são os vendedores. Tá legal? Então, essa é a segunda dica. Será o terceiro site? E o quarto é o mesmo site. Que aí é o TradingView. Só que agora... Deixa eu voltar lá no início. Você acabou de entrar no TradingView. Só que agora você clica, realmente. Põe aqui na barra de pesquisa. Vai aparecer aqui para você. E aí, você clica em gráfico completo. Você pode apagar aqui. Vai abrir o gráfico para você. Certo? E aí, como eu já acabei comentando para vocês, a figura de Fibonacci mandante. Quem fez o curso do Fibonacci Trading, depois você deixa aí nos comentários. ou quem fez o treinamento do mestre dos Fibonacci, que é um resumo. Vocês tinham como obrigação ter essa estrutura no gráfico. Tinham. Não podia ficar sem. Cadê o 14,3? Ah, 14,6 aqui. Vocês tinham que ter essa estrutura no gráfico. A média pode tirar para esse movimento. E aí, por exemplo, nós tínhamos aqui uma xa. B em 38. C em 6,3. Entre 6,3 e 14,6. E aí, o primeiro gatilho de compra. Quem estava comprado, eu falei aqui. Certo? Olha, aqui é um gatilho de compra. Até mostrei no TradingView que era este cara aqui. Certo? Porque 14,6 é harmônico com 38,2. Se acredita que esse fundo não vai ser rompido, o próximo alvo é o 6,61,8. E foi. Deu o ABCD e mais até o harmônico de 61,8. Maravilha. Isso é Fibonacci. Fibonacci. Isso daqui é puro Fibonacci. Sem indicador, a não ser a própria ferramenta de retração de Fibonacci. Certo? E aí, vamos supor que você fez o dever de casa. Você veio aqui no site do Eduardo Cavalcante. Você olhou a empresa. Você veio no Fundamentos. Você olhou a empresa. Então, você já sabe que o porquê é nebuloso para a compra. No mínimo, nebuloso para a compra. Certo? Aí, você vê que graficamente está ao contrário. Ele está. Ele rompeu um topo aqui. Rompeu outro. Até aqui, rompeu um. Só que você fez o treinamento, por exemplo. Ou você manja de trade. Ou você manja de Fibonacci. Você sabia que essa região aqui, no mínimo, não era para comprar. Era para esperar o pullback, que nem eu comentei no TradingView, por exemplo. Se você me acompanha e gosta de simetria. Você ia estar esperando ou o pullback aqui. Ou o pullback um pouquinho mais agudo aqui. Certo? Tem essas duas regiões para continuar a tendência de alta. Ou a retração aqui. Só que se você está com a cabeça vendedora. Cara, você juntou um Eduardo Cavalcante. Dois Fundamentos. Três. A minha ideia. Que nem sempre vai bater com a sua. Certo? Mas dessa vez, batia. Lá em novembro. E aí você alugou a ação. Ou opções, melhor ainda. Alugou tudo. Durante essa subida aqui. A partir desse ponto aqui. Você já estaria alugando, por exemplo. A partir do ABCD de alta. Vamos colocar o ABCD de alta aqui. 1434. Está certo? E aí você acompanhou a simetria. Os fundamentos estavam contra o preço. E você esperou o preço fazer uma. Duas. Três. E agora você provavelmente vai estar mirando. Sua parcial já foi feita. E está mirando agora o ABCD. Como vendedor. Como alugador aí de papel. Está lá nos 534. 534 é o alvo. Que você está esperando. Como cara que está pessimista com o mercado. Certo? Tudo foi rompido aqui. Não se tem linha de tendência de alta. Não se tem nada para alta. A não ser agora. Linha de sinal de venda. Muito bem. Deflagrada aqui. Rompimento. Fechou abaixo. Então agora nós trabalhamos. Eu trabalho com esse movimento aqui. Aqui é resistência. Aqui é resistência. Certo? Eu tenho todas essas simetrias aqui. para plotar a partir desse ponto. Para tentar pegar o C do ABCD. Está certo? Então é uma construção? É uma construção. Dá trabalho? Dá trabalho. Por isso que eu me motivo a estar postando para vocês aqui. Sempre gráfico. Eu erro, acerto. Eu recebi comentários dizendo. Puta cara, você errou feio. Errei feio na Cielo. Se não me engano falaram que errei feio na Cielo. Embora eu não acho. Ainda. Mas tudo bem. Tem gente que já comenta. E também falaram que errei feio aqui na Gafisa. Cara, errei? Será? Tudo bem. Eu erro várias vezes. Mas vamos lá. Tenta acompanhar o raciocínio de que trader, principalmente analista técnico. A gente é sempre dúbio. Porque, por exemplo, eu sei que o ROI da empresa está ruim. Eu sei que o patrimônio líquido está péssimo. Não sei o que. Não sei o que lá. E aí nesse topo aqui eu decido vender. Bumba. Vendo. 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 Porque está no topo aqui. Fez um sinal e vendi. Porque a empresa não tem fundamento. Certo? Ou nesse topo aqui eu fui lá e vendo. Vendo. Bumba. Bumba. Quero vender. E aí você foi acertar só nesse. Por exemplo. Ou fundamentalista que seja aí. O pessimista ali. Errou. Errou. Poderia errar aqui também. Certo? Foi acertar aqui. Aí não sei se o gerenciamento de risco dele ganhou ou não. Mas está aí. Só uma análise. Só esses dois sites aqui não vão te dar assertividade no mercado financeiro. Vá por mim. Na minha opinião não vai te dar. Agora se você soubesse que, pô, beleza. A gente tem um suporte. A ação parou acima desse suporte. Não rompeu. Fez uma retração? Hum. Da onde veio? Veio daqui. Legal. O que eu tenho para trás? Pô. Para trás eu tenho algumas histórias ali bacanas. Vamos pegar essa história aqui, por exemplo. Nem chegou. 20,06. Mas se a gente pegar aqui. Bumba. 19,76. Então, a gente não deixou de ser baixista ainda para essa ação. 19,76. Certo? E aí fora essa história aqui. Ah, tivemos essa... Deixa eu tirar. Tivemos essa história aqui. A gente passa para cá. Blá, 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 blá. 16,81. Aonde foi que a gafisa bateu? Pimba. Então, a gente começa a juntar mestre dos dividendos com o Fibonacci Trading. Então, pumba. A gente sabe que tem demandas compradoras e que só de bater o olho, galera. Cara, só de bater o olho. Bumba, bomba, bomba, bomba. E aí? E aí? E aí? Cara, batata. Então, para a grafista, não foi o sócio que deixou de sair da empresa. Não foi o gráfico. Para a fundamentalista, o ROI está negativo. O não sei o que está cagando. Então, junta os dois. Tenha calma. Construa. De novo, eu vou dar o meu exemplo porque eu estou me namorando aqui. Mas estuda. Vai tempo. Demora. Isso daqui, a gente está vendendo dia 26 de novembro. 26 de novembro. Demora, cara. Demora. Esse mercado à vista não tem alavancagem. Então, você vai estar com o seu dinheiro aguardando. Mas vai de você. O que você quer como investidor? Está certo? Bom, sem mais delongas, essa é uma explicação que eu tenho para a grafisa. Eu espero que eu tenha me redimido com algumas pessoas, mas não com todas. Porque também, se eu fizer o Alconcura aqui, eu estou sendo falso. Certo? É sempre bom ter discórdia. Que continue discordando dessa maneira como foi nos comentários. Tirando as brincadeiras. Eu aceito, posso fazer brincadeira que eu não tenho problema nenhum. Mas se for um comentário, os educados simplesmente respondem a opinião. Então, foi bacana. Por isso que estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Certo? Fora isso, ótimo final de semana para todos. Chovendo nesse momento em June City. Espero que esteja refrescando a cidade de vocês também. Um abraço. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida. Também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui. Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito. Sem precisar investir nenhum dinheiro.